Olá rapaziada, aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez galera, não é gameplay, não é detonado e se indica fui aqui assisti um filme no meu computador só que eu não consegui abrir de jeito nenhum, estou aqui com o filme Shrek o filme muito engraçado, só que ele não estava reproduzindo ele tem um play interno, que quando você tenta reproduzir ele aparece uma falha de alguma mensagem que não consegue reproduzir mesmo instalando o play que vem no próprio CD no DVD, esse mesmo play que não funciona então andei fazendo uma pesquisa e acabei chegando ao seguinte site que é esse aqui, que é o download do VLC 3.0 para o Windows 64 galera, lembrando que eu vou deixar o link desse site aqui, certo? e ele é um tocador de player muito leve inclusive ele lê diversos tipos de formato de vídeo, certo? e ele tem para o Windows aqui, Windows 64 bits e 32 bits aí vocês vão ver aí o Windows de vocês, certo? lembrando que eu estou aqui no Windows 10, como vocês podem ver certo? está o nosso presidente aparecendo aqui estou aqui no Windows 10 aqui já, certo? lembrando que o meu sistema operacional é 64 bits então vocês vão fazer o download aqui, escolher 64 e 32 então vou fazer o download depois de fazer o download aí, 30 e pouco mega mais ou menos, 64 bits certo? vocês vão ser direcionados para esse arquivo aqui, ó que é um arquivo super leve, você vê o tamanho do arquivo olha lá, 39 megabytes super leve, cara dependendo da sua internet vai baixar em 1 minuto, 2 mais ou menos, né? então depois de fazer o download, aí tá depois de instalar tudinho vocês vão vir aqui no... vão botar ali o disco no leitor de DVD, certo? e vão aqui reproduzir com VLC, galera lembrando que tem muitas e muitas opções, galera vou apertar aqui, ó já aparece aí carregando aí o vídeo, ou... tá vendo? e ele se comporta como se fosse, galera como se fosse o próprio DVD no DVD a gente usa o controle para poder... as setas do controle remoto para poder para cima e para baixo, tá vendo? ó... vou botar aqui o som do áudio, ó ó... tá vendo? deixa eu liberar o som tá vendo? eu vou tirar a música devido a direitos autorais, cara ficou complicado o negócio de música, tá vendo? você tem todas as opções como se fosse o controle remoto o áudio aqui você vai escolher o áudio aqui, ó ó... igualmente fosse o DVD lembrando, galera, que ele tá em modo janela mas se você expandir aqui, ó ele vai abrir e se você parar de mexer no mouse ele vai escurecer todas as bordas e ficando só o filme passando, tá vendo? aí que você pode escolher aqui, ó o português, pá, belezinha agora você pode reproduzir aqui diretamente o DVD certo? reproduzir o DVD eu não vou reproduzir, galera que pode tomar algum... alguma coisa sei lá, cara pode reprodução de vídeo na internet é complicado pronto, vai parar aqui mesmo não vou reproduzir beleza, galera por que que eu tô fazendo esse vídeo? porque eu fui assistir um filmezinho aí o meu... meu DVD Play apareceu um negócio com alguma mensagem de região não sei o significado mas parece que a nossa região aqui do Brasil é a região 4 então alguns aparelhos aí com alguns vídeos não reproduzem na região 4 aí você tem... nada de cabeça, nada pra poder reproduzir no seu DVD comum, certo? então resolvi reproduzir no DVD no meu computador beleza, galera? espero que tenham gostado se foi útil deixe nos comentários deixe um like aí, certo? e se curtiu o canal nós temos aqui um canal focado em games mas eu sempre trago dicas aí pra melhorar o dia a dia às vezes eu aprendo alguma coisinha eu vou trago pro canal que eu sei que outras pessoas tem a mesma dúvida eu demorei muito pra poder achar né? achar esse site aqui mas eu vou deixar tudo na descrição lembrando a vocês, galera é um programa grátis certo? eu vou deixar diretamente o site oficial dele porque se tiver uma nova atualização vocês vão poder baixar a última versão lembrando que a última versão sempre vai ter melhorias aí em plugins né? inclusive esse 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 reprodutor de vídeo vamos dizer assim ele é compatível com diversos formatos de vídeo então é muito bom ter isso no computador não só pra você ver filmes em Blu-ray ou ver filmes em DVD ou diversas coisas aí na sua máquina beleza, galera? muito obrigado por ter assistido até aqui não esqueça de avaliar o vídeo deixando aquele joinha e deixando os comentários aí se chegou agora no canal não esqueça de se inscrever e ativar a notificação se você já é inscrito acompanhe o canal a galera anda reclamando que não está tendo conteúdo no canal isso é bug do YouTube galera, beleza? eu sei que estou postando vídeos aí mas vocês tem que vim dar sempre uma conferida ver se eu postei coisa nova não espere a notificação beleza? forte abraço a todos até o próximo vídeo fui! eu vou continuar agora assistindo o Shrek 2 agora que eu assisti o 1 vou ter que assistir o 2 né? então tchau tchau